O que é você? Não tem. Você é bom em tudo, né Rafa? Você é bom aluno, bom namorado, bom amigo. E isso me faz sentir um cocô, sabia? Porque eu não sou assim tão boa quanto você. Eu tenho defeitos. Eu tenho uma coleção de defeitos. Quer um exemplo? Eu não sou fiel. É. Eu traí você. Isso. E não foi uma vez só não. Foi muitas vezes. Você não vai falar nada? Não vai brigar comigo? Não vai me xingar? Ah, você entende. Você me entende? Tá vendo que chato? Você não tem emoção, Rafa. E eu que pensei que a gente ia ficar junto pra vida inteira. Você estragou tudo. Que droga, Rafa. Você estragou tudo. Você me dá nojo. Fica. 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 Legenda por Sônia Ruberti